Olá meu amigo, olá minha amiga, observe essas formigas, o que é que ela traz de experiência para você, cada uma, cada uma vem com a folhinha carregando, e você observa que na volta sempre ela vem vazia, e outra coisa, sempre tem uma que vai vazia e volta vazia, ela é a comandante, ela é que está comandando todo o processo do trabalho da folhinha, e assim Deus faz na nossa vida, que coisa impressionante, você começa a observar essa criatura tão linda, tão maravilhosa, que traz também benefício para a natureza, olha que coisa linda, observe o que Deus faz é perfeito, aí gente, a formiga carregando as suas folhas para o seu sustento, se você for ver, aqui ela vai longe, dá olhada como que está isso aqui, ela vai longe, aqui ela vai longe, dá olhada como que se encontra, e aqui ela desce, ela está descendo aqui, ela vem, ela vem e desce ali tá aí gente, um forte abraço para você, e observe, tudo que Deus faz é bom, que Deus abençoe vocês, um forte abraço observe que a formiga, ela tem uma grande utilidade, trabalhadeira, trabalhando para armazenar para o inverno, logo o inverno está vindo e assim Deus também virá, e assim Deus também virá, buscar o seu povo na terra, prepare que o inverno está chegando arrume as suas coisas, arrume sua vida, analise ela, como ela fica, porque o dia está chegando, e assim virá o inverno também